Bom, aqui a gente já estava em andamento, mas a gente está fazendo aqui um microfone para podcast. A gente está usando esse soquete de luz, acho que as pessoas, você vai conhecer esse soquetezinho. E a gente vai instalar o microfone aqui, ele vai virar um microfone de podcast. Aqui nós já colocamos dentro, aqui eu usei o próprio soquete, onde que coloca a luz. Eu usei um pedacinho de cano de PVC, que eu encaixei dentro com essa saídazinha aqui. Eu fiz um furo, com a furadeira aqui, onde eu encaixei o microfone e coloquei um pedaço de espuma aqui dentro. O microfone está junto, está na espuma dentro. Eu não ia gravar o vídeo, mas aí eu decidi gravar, então por isso eu não vou refazer aqui, mas já fiz, isolei, passei a fita isolante, já está o microfone aqui. Então agora já está passando, é um microfone de lapela que a gente tinha. Então a gente vai colocar agora ele aqui dentro, ele vai fazer aquela, para fazer aquele vai e vem, né. Então aqui, está aqui, beleza. Vamos ver se o fio não está passando junto, para não estragar o fio. Está todo um negócio delicado. Então a gente já está chegando no nosso lapela, como que chama aqui o microfone de podcast. O que você usou para ver? O que eu usei aqui o microfone de lapela, esse soquete de luz aqui, o soquetezinho aqui, que agora a gente vai adaptar ele certinho. Está feito, aí, prontinho. Está esse soquete, quem vê, aqui, a lâmpada, no lugar da lâmpada, a gente colocou o microfone. Fez a passagem dele aqui atrás do fio, tá. E ele está aí, pôs na mesinha. E, ó, está feito o microfone de lapela, onde você vai ter toda... Hã? Zero custo. É, isso aí, pronto. Alô, alô, pronto, galera. Estamos aí para mais um... Podcast. Fábio Caste. Vamos falar sobre a conta de água, que está vindo cara para caramba, meu amigo. Olha só. A minha aqui veio... Eu vou falar para alguns, vão falar, nossa, veio barato. Meu, 101. Mas o meu não tem esgoto. Então se tivesse esgoto, era 202, entendeu? Então quando tiver esgoto aqui, eu estou... Funicado. Valeu. Olha aí, ó. Curte aí, compartilhe. Microfone de lapela para você. Olha que coisa linda, cara. Acho que eu... Pô, pelo menos um joinha eu mereço, né? Pelo menos um joinha para esse microfone. Olha que coisa linda. Aqui depois a gente põe uma basezinha mais pesadinha aqui, um cimento, não sei, um negócio de ferro. Mas aqui já está, ó. Já está lá. Valeu.